Oi pessoal, e aí gente tudo bem? Olha só que linda essa grapete, essa aqui é aquela que tem cheirinho de uva, olha só, olha que cor maravilhosa. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o cultivo dela, tá bom? Vamos começar sobre o substrato, tá? Que substrato que a gente usa para plantar a grapete. Como a grapete, ela é uma planta terrestre, tá vendo? Ela é uma orquídea terrestre, tá? Então assim, sempre que vocês adquirem uma muda de grapete, o bom é vocês usarem uma terra com bastante composto orgânico, tá? Pode ser terra vegetal, né? Terra humus de minhoca, mistura um pouquinho de areia, tá? Coloca bastante brito assim no fundo do vaso aqui para a drenagem e pode plantar ela nessa terra, tá bom? Então assim, grapete não pode ser plantada em casca de pinos, carvão, essas coisas não, tá gente? Ela é terrestre, tanto que a grapete pode ser plantada em quintal, pode ser plantada no jardim, no chão mesmo, pode cavar um buraquinho no chão, colocar um pouquinho de farinha de osso ali, mistura na terra e plantar ela, tá bom? Mas aí vocês tomam cuidado, não põem farinha de osso demais não, tá? Põe só um pouquinho, aí vocês podem plantar ela que ela vai bem, tá? Então a grapete é terrestre, tá? E também outra coisa, a grapete ela é uma planta assim que ela gosta de sol, tá? Então assim, não pode plantar a grapete e colocar o vasinho dentro de casa, tá gente? Porque ela não vai se desenvolver bem, tá? Não deixar ela em local muito assombreado, assim, que não pegue, é um pouco de sol, tá? Porque senão ela não fica bonita, tá bom? Então assim, vocês ganham uma fundinha de grapete, vocês podem plantar ela no jardim, vocês podem plantar ela no vaso, deixar no local onde pega um pouco de sol, tá bom? E na rega dela, vocês têm que tomar muito cuidado com o excesso de água. Então assim, ela tá plantada no jardim, no chão. Então assim, rega um dia sim, um dia não, porque no jardim vai secar mais rápido, né? Ela tá plantada no vaso, vocês observem, vocês podem regar uma vez por semana ou duas, tá bom? Mas aí vocês têm que observar se a terra do vaso vai tá úmida ou não. Se a terra ainda tiver molhada, vocês não reguem, deixem pra regar no outro dia, quando ela estiver mais seca, tá bom? Então assim, grapete não gosta da terra esturricando de seca, mas também se exagerar na rega, ela morre muito fácil, tá bom? Então é isso aí, né? O substrato é terra, né? E ela gosta muito de sol, ela aguenta o sol direto nela, tá bom? Claro que ela não vai ficar bonita com as folhas esse verde escuro, ela vai ficar com as folhas mais sapecadinhas do sol, mas vai florescer, vai ficar bonita do mesmo jeito, a floração, tá bom? Só as folhas que vai ficar mais sapecadinha, porque o sol quente ele queima, né? Aí se vocês não querem que ela fique com as folhas mais queimadinha do sol, mais amarelada, o bom é vocês colocam ela no local onde não pegue o sol do meio-dia, sabe? Aquele sol mais ou menos assim das dez e meia até umas quatro horas, por aí, aquele sol bem quente, vocês colocam ela no local mais protegido, onde pegue só o sol até umas dez, onze horas ou o sol da tarde, tá? Mas ela precisa de sol, tá bom? Não deixe a grapete de vocês em locais, assim, debaixo de árvore, muito fechada, dentro de casa, onde não pegue sol, tá? Só pegue luminosidade, porque é uma planta, ela é uma planta de jardim, né? Geralmente o pessoal procura muito a grapete pra plantar no jardim mesmo, porque aí ela é muito bonita, né? Olha só, dá um toque de beleza muito grande no jardim. Então é isso aí, tá gente? Na parte da rega dela, gente, toma muito cuidado com o excesso de água. Uma coisa que mata muito, muito planta grapete, né? A orquídea grapete, é o excesso de umidade, tá? Não deixa pratinho debaixo do vaso, tá bom? Primeiro pra não juntar mosquito da dengue, né? E depois também, pratinho com água debaixo, apodrece muito fácil as raízes dela, porque ela solta muito a raiz. Quer ver? Rapidinho o vaso tá lotado de raiz. Vamos ver essa daqui pra vocês verem. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Ó, tá vendo? Ó, raiz, ó. Então assim, tá vendo? Então ela dá muita raiz. Se vocês colocarem um pratinho com água aqui embaixo, vai apodrecer. Quando vocês perceberem, já foi, tá? Vocês veem, ó, que o pseudobubu dela, que é esse risoma, né? Porque vê que é curtinho, ó. Se apodrecer lá embaixo, quando vocês perceberem, já foi, tá bom? Então assim, toma muito cuidado na rega. Só rega quando o substrato estiver seco, tá bom? Aí vocês vai e rega. É, se quer contar assim, ah, Fran, eu queria regar toda semana. Rega uma vez por semana, dá uma boa regada nela. Aí depois na outra semana vocês rega de novo, tá bom? E sempre observando se o substrato está muito molhado ou não. Se vocês veem que está muito molhado, diminui a rega, tá gente? Porque isso faz o pessoal perder muita, muita orquídea grapete, tá? E também, ah, se você regar muito e deixar na sombra, ela ainda morre mais rápido ainda, tá? Então assim, ela vai ficando preta aqui assim, ó. Essas pelinhas aqui vai apodrecendo. E quando vocês percebem, as folhas vão ficando miudinhas, tá? Pode juntar muito, é, coxonilha também, por causa do excesso de umidade. Então assim, toma muito cuidado com a rega dela, tá? Agora essas pelinhas aqui, gente, né? O pessoal fala, ah, tem que arrancar. Algumas orquídeas tem, que nem as catleias. Algumas orquídeas você vem, rasga e arranca isso aqui pra não pegar fungo, né? Pra não encher de água também e a orquídea morrer. Mas a grapete, o bom é vocês não arrancar, tá? Sabe por quê? Olha, tá vendo que o seu do bubo dela aqui é bem curtinho? Aí se vocês pegam essa coisinha aqui, ó. E vocês puxam e arrancam na marra, ela vai arrancar aqui dentro da terra. Vai ficar ferida, entendeu? A planta vai ficar ferida. Então aí pode pegar algum tipo de fungo, alguma coisa. Então assim, evita ficar arrancando, despelando os bubinhos dela dentro da terra, tá bom? Pra não, pra... Fica bonitinha, assim, essas palhinhas aqui, mas vocês podem contaminar a orquídea, tá bom? Porque na hora que vocês puxam, vocês arrancam lá de baixo, tá? Então assim, aí que ela já tá na terra, tudo, com bastante composto orgânico, pode pegar um fungo com mais facilidade, alguma coisa, e ela pode morrer, tá? Então nessa parte aí vocês não mexam, não fiquem arrancando na marra essas pelinhas escurinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí se ela desbeiçoar, a folha ficou velha, aí ela caiu assim, vocês veem que é tesourinha, e corta ela rente, porque ela já tá seca, então não vai pegar fungo, tá? Mas evita de puxar ela aqui embaixo, tá bom? É, então, já falei que ela aguenta o sol, né? Vocês podem deixar ela no sol, no jardim, pode deixar o vaso na varana, onde pega sol, tá bom? É, é, evitar o excesso de rega na parte da adubação dela, né? Ó, essa aqui tá adubada. Aqui, gente, tem torta de momona, tá? E farinha de osso, mas vocês podem colocar qualquer adubação orgânica, tá bom? Que vocês tiverem aí. Não precisa ser só torta de momona com farinha de osso. A farinha de osso é bom você estar colocando, porque a grapete, ela gosta muito de farinha de osso, ela se desenvolve muito bem com... Sempre que vocês forem colocar uma adubação orgânica, acrescenta um pouquinho de farinha de osso, tá bom? Que é excelente, tá? Mas a adubação pode ser qualquer uma. Ah, é, outra coisa também, gente. Uma coisa muito importante que eu lembrei agora. Quando vocês forem fazer a adubação nas orquídeas de vocês, qualquer adubação que vocês aprenderem na internet, que uma amiga ensinou a fazer em casa, é, toma muito cuidado, gente. Eu tô vendo muita gente perder orquídea com adubação orgânica, com adubação, assim, que tenta fazer em casa. Porque a adubação feita em casa, ela precisa de todo um processo, tá? Ela precisa de um processo de fermentação, às vezes ela precisa ficar um tempo pra... Porque ela fica ácida, ela queima. Então, assim, gente, eu tô recebendo muita foto de orquídea com as raízes tudo pretas, sapecadas, com excesso de adubação orgânica, sabe? De uns tempos pra cá, tem muita gente matando orquídea com adubação caseira, né? Então, assim, toma muito cuidado quando for fazer, tá, gente? Por favor. Porque, às vezes, a gente compra uma orquídea linda, a gente quer que ela fique mais bonita, a gente fica caçando, né? Uma adubação diferente, que dê mais assim, né? E aí é onde a gente peca. Acaba colocando uma adubação que ainda não está pronta, e ela acaba, quando a gente percebe, queima a planta. Às vezes, a adubação tá contaminada, leva um fungo pra plantinha da gente. Então, assim, quando você for fazer uma adubação, faça uma adubação que vocês, é... Tenha certeza que não, assim... Que não vai prejudicar a planta. Se vocês ficarem em dúvida, gente, usa a que vocês têm o hábito de usar mesmo, tá bom? Ou coloca numa plantinha só. Pega uma plantinha que vocês têm aí, coloca um pouquinho do adubo e espera uma semana. Não é dois dias, não. Espera uma semana ou mais. Pra vocês verificar se aquele adubo vai ser bom pra plantinha de vocês, tá bom? Isso aí é qualquer adubação. Comprou um adubinho diferente, é... Pode ser foliar, pode ser orgânico. Pega um vazinho, coloca no vazinho, põe uma plaquinha escrita, o dia que vocês colocou o adubo, põe no cantinho e espera. Espera uma semana, espera duas semanas, tá bom? Pra vocês verem como que aquela plantinha vai se comportar com aquela adubação, tá? Porque é muito triste quando a gente tá cuidando da plantinha e a gente percebe que aquele cuidado da gente foi o que matou ela, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, vamos voltar à grapete. Então a grapete pode ser plantada no quintal, no chão, tá bom, gente? Pode ser plantada no vazinho com terra vegetal, humus de minhoca ou qualquer outra terra que tenha um composto orgânico, tá bom? Então, ela aguenta sol direto, tá? Ela não gosta de local com muita sombra, não gosta de excesso de água e não gosta de excesso de adubação. Então, nessas três coisas, se você pecar nessas três coisas, vocês matam a grapete de vocês. Então é uma planta assim, que é aquela planta que você plantou lá, você não tem que ficar mexendo muito. Você plantou, você aduba ali de 40 em 40 dias, rega ela. Enquanto ela não tiver raiz, você deixa o substrato dela sempre úmido até ela criar raiz. Mas é úmido, viu? Não coloca muita água, não, tá? Olha se tá úmido, deixa. Ficou em dúvida se tá muito úmido, deixa pra regar no outro dia, né? Depois que ela estiver bem raizada, tá? Que nem tá essa daqui, ó. Não, tá vendo as raiz? Essa daqui, gente, você pode regar ela uma vez por semana, tá ótimo, tá bom? Regou uma vez por semana. Se o local for muito seco e o substrato secar muito rápido, duas vezes por semana, tá ótimo. Não precisa mais nada, não precisa mais do que isso, tá bom? Adubação de 40 em 40 dias, adubação orgânica. Se for fazer uma adubação foliar, o certo é você fazer aquela adubação 20, 20, 20, tá? E passar só na parte da manhãzinha ou a noitinha, tá bom? Não noite, né? Assim, 6 horas da tarde, na hora que o sol dá uma sumidinha. Porque como ela vai pegar sol, se você regar no horário do sol, vai queimar as folhas dela, as raízes que estiver expostas, vai queimar também, tá bom? Então, assim, só a tardezinha e de manhãzinha, tá bom? Esse horário é o horário ideal pra vocês fazerem a adubação foliar, que pode ser de 15 em 15 dias, mais ou menos. E a adubação orgânica, que vocês colocam em cima do substrato, pode ser de 40 em 40 dias. Sempre colocar um pouquinho de farinha de osso, tá bom, gente? A agrapete também, gente, ela entra em dormência, viu? Então, a agrapete no inverno, ela vai entrar em dormência. Então, assim, quando chegar o inverno, não coloque muito adubo nela, não regue demais, porque nessa época ela tá em dormência, tá? E ela não vai tá saindo broto, ela não vai tá absorvendo tanta água, porque ela tá parada, ela tá em dormência, ela não tá, tipo assim, trabalhando, saindo broto, essas coisas assim. Então, assim, se você regar demais, a água vai demorar mais pra secar. Então, assim, rega menos, coloca menos adubo. Às vezes, nem coloque adubo, deixe pra colocar o adubo. Quando vocês perceberem, entrou a primavera, assim, entrou na época da floração dela, né? Aí vocês pegam e já adubam ela, que aí ela vai vir com broto, coloca uma farinha de osso, que aí ela já vem forte, tá bom? Então, é isso aí, tá, gente? Essa daqui é a agrapete, né? A cheirinho de uva, né? Que é muito facinho de cultivar, tá bom? Pode pôr aí no quintalzinho de vocês, né? Pode plantar em qualquer lugar, tá bom? Desde que tenha, assim, esses cuidados que eu falei, tá? Um beijão, gente, pra vocês. E até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Ó, e eu vou deixar o meu WhatsApp abaixo do vídeo, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, quiser saber de preço de planta, valor de frete, entra só pelo WhatsApp, viu, gente? Pra quem tá fazendo pergunta no canal, ou que vai fazer pergunta no canal sobre venda, sobre preço, eu quero deixar avisado que sobre esse assunto de venda e simulação de frete, eu não vou responder no canal, tá bom? Quem quiser adquirir esse tipo de informação, vai ter que me chamar no WhatsApp, tá bom? Porque a planta, ela não tem um preço só. Então, assim, tem muda pequena, muda média, tem toceira, então, assim, cada tamanho da planta, cada idade da planta é um preço diferente, cada peso é um frete diferente. Então, assim, não dá pra gente ficar tratando disso no canal. O canal mesmo é só sobre perguntas sobre a planta, que nem da Grapet. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre a Grapet, aí eu vou estar respondendo, tá bom? E também quero falar com vocês sobre a rifa, tá? Que eu ainda não acabei de vender tudo. Ainda faltam alguns nomes pra mim estar vendendo. Quem quiser adquirir a rifa, que é esse sapatinho aqui, gente, ó. Muito bonito, tá vendo, ó? Pode me chamar no WhatsApp, tá? Pra gente conversar, ó. Tem um botão. Na verdade, quando eu fiz o primeiro vídeo, tinha uma flor aqui, ó, tá meu dedo. Aí depois a flor caiu, né? Aí veio essa daqui, né? E agora, ó o tamanho desse botão, né? Olha lá embaixo, né? Ela tem um, dois, três, quatro... Ela tem cinco leques, né? Com o leque mãe. Então, assim, é uma muda muito boa, tá bom? A rifa é dez reais, tá? O nome, tá bom? E o frete é por minha conta. Então, quem quiser adquirir essa rifa, é só entrar em contato comigo, tá bom? Olha só, gente. Que coisa linda. Então, é isso aí, tá? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.